Muito bem, gente, graça e paz, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, Wagner, Atos Barbearia, Liute, bem-vindos, Lani, Clayton, The Love, Sandra, Sassá, Sassá Santos, Deus abençoe a purificação, Bispa Ingrid, Deus abençoe a senhora, bom vê-la, viu? Abraço no Bispo Agenor, apóstolo Agenor, por favor, temos gente aí do Canadá, Deus abençoe, estamos chegando para o nosso encontro de oração, nossa Live 652, gratos ao Senhor pelo seu favor, por esta noite poderosa, o RM está mencionando aí o culto, menciona para mim quem estava, quem acompanhou o culto, quem estava presente, por favor, maravilhoso é o Senhor, digno de louvor, digno de honra, digno de glória, que bom estarmos juntos. O áudio está baixo, veja o volume do seu aparelho aí, porque o programa pode ser aí. Gente de New Jersey, conosco, Nebraska, Deus abençoe, vamos mais, menciona aí o seu estado ou o seu país, Priscila, Deus te guarde, Eduardo, Sol Mendes, Leia, vamos lá, sinaliza para o povo, entramos um pouquinho antes hoje, porque ontem entramos muito depois, glória a Deus Borges, pastor Henrique Braga, Abilene, Deus abençoe, vamos lá, vamos ver o salmo de número 71, Ribeira do Pombal, muito bem, o salmo 71, já vai abrindo a sua bíblia, Ipujuca, Pernambuco, nós vamos ver o salmo 71 agora, vamos para a oração, para irmos ao descanso, foi uma noite abençoada, mas muito cansativa, mas Deus é fiel, Deus é muito fiel, Conceição do Coité, quanto mais pessoas chegam, eu já vou lendo aqui, o salmo 71, em ti que o Senhor confio, nunca seja eu confundido, livra-me na tua justiça e faz que eu escape, inclina os teus ouvidos para mim e salva-me, se tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente, deste o mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza, livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, tu és a minha confiança, desde a minha mocidade, por ti tenho sido sustentado desde o ventre, tu és aquele que me tiraste do ventre de minha mãe, o meu louvor sempre será para ti, sou como um prodígio para muitos, mas tu és o meu refúgio forte, enche-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia, não me rejeites no tempo da velhice, nem me desampares quando se for acabando a minha força, porque os meus inimigos falam contra mim, os que espiam a minha alma consultam juntos, dizendo Deus o desamparou, perseguiu e prendeio, pois não há quem o livre, Deus, ó Deus, não te alongues de mim, meu Deus, apressa-te em ajudar-me, sejam confundidos e consumidos os que são adversários da minha alma, cubram-se de opróbrio e de confusão, aqueles que procuram o meu mal, mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais, a minha boca relatará as bênçãos da tua justiça e da tua salvação todo dia, posto que não conheço o seu número, sairei da força do Senhor Deus, farei menção da tua justiça e só dela, ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e aqui tenho anunciado as tuas maravilhas, agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros, também a tua justiça, ó Deus, está muito alta, pois fizeste grandes coisas, ó Deus, quem é semelhante a ti? Do que me tens feito ver muitos males e angústias, me darás ainda a vida e me tirarás dos abismos da terra, aumentarás a minha grandeza e de novo me consolarás, também eu te louvarei com o saltério, bem como a tua verdade, ó meu Deus, cantar-te-ei com a harpa, ó santo de Israel, os meus lábios exultarão quando eu te cantar, assim como a minha alma que tu remiste, a minha língua falará da tua justiça todo dia, pois estão confundidos e envergonhados aqueles que procuram o meu mal. Amém. Salmo 71, essa é uma bíblia que eu ganhei de presente de um amigo muito querido, Bíblia Sagrada, a idade chegou, gente, ó, letra extra-gigante, tá? Tá pensando o quê? Ai, Deus nos ajude. É isso aí. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Seu pedido de oração chegará ao céu. Pai amado, Deus dos novos começos e das novas oportunidades, eis-me aqui outra vez. nós estamos diante de ti, Senhor, agradecidos pelo teu favor, agradecidos, Pai, por tua benignidade, por teu amor que não falha. soberano Pai, muito obrigado pelo dia, pelo culto tão glorioso nesta noite, pela palavra, pela revelação. nós te engrandecemos. Oferecemos a ti a nossa vida, Senhor, como oferta de cheiro agradável. hoje é terça-feira, nós oramos hoje pela igreja e pela sua liderança, no Brasil e no mundo, e em ter cedo agora, Senhor, por ter o teu povo, para que a tua igreja viva um grande avivamento, que a tua igreja seja despertada, ativada no Espírito e na força do Senhor. Ó Deus do céu e da terra, estende a tua mão sobre aqueles que em ti esperam. Abençoa a liderança da tua igreja, pastores, bispos, apóstolos, onde eles estiverem, presbíteros, evangelistas, diáconos, aqueles que lideram projetos missionários, empreendimentos sociais para te glorificar, para ser bênção na vida de quantos clamam por um socorro. Abençoa, Pai, a liderança da tua igreja. Abençoa na Venezuela, na Bolívia, no Peru, no Equador, nossa América Latina, Pai. Estende a tua mão, meu Deus do céu, pela tua igreja no Brasil. Desperta a tua igreja, move a tua igreja, que haja um mover espiritual extraordinário nesta nação. Eu te peço, Senhor, estende o teu braço forte para nos socorrer. Eu oro, Senhor, por cada um dos teus filhos que está comigo neste encontro de oração. São 652 noites que nós temos te buscado com o propósito de clamar contra a pandemia, contra as enfermidades, contra a violência e a corrupção, contra a idolatria e o desvio. Nós estamos aqui, Pai, e continuaremos enquanto o Senhor nos direcionar assim. Eu te suplico que o Senhor nos favoreça por tua graça, cada família aqui representada. Que a casa do teu filho e da tua filha seja enriquecida pela tua presença. Que a casa do teu filho e da tua filha seja agora coberta pelo teu milagre, pela tua provisão. E que esta semana seja uma semana abençoada para o teu povo, Pai. Nós oramos assim, nós pedimos assim, porque nós cremos assim. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Aleluia. Gente, que Deus abençoe vocês, o Senhor nos conceda uma noite de paz, de bom descanso, eu não vou estender muito a live, porque eu estou no limite, tá? Deus abençoe, bom demais estar com vocês, que a graça do Senhor seja sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.